O vídeo do Porta dos Fundos, pessoa perdida na família, não sabe o que está acontecendo. Perdi-daça, né? Que família é essa? Né? O cara, essa tribulação que a gente vive hoje também, de muito trabalho, falta de tempo pra tudo, isso também atrapalha um pouco as relações familiares, né? Claro que atrapalha. Atrapalha isso. Por exemplo, isso aqui, ó. Parece bobagem, né? É. Mas antes de haver isso aqui, sinceramente, eu e minha mulher conversávamos mais. A gente via até TV mais juntos, mas hoje em dia a gente vê, está sentada ela aqui, deitada do meu lado, do lado dela. Mas quando eu vejo, ela está num joguinho ali, assim. Olho no padre, ela está na missa, às vezes muito mais na missa do que no padre. Aí vai. E olha, que isso aqui não trouxe nenhum problema pra nós. Mas eu fico imaginando, se dois caras conscientes, já meio velhos, ainda experimentam isso, de vez em quando eu digo, vamos encostar esse negócio aí, porque eu não uso, quase. Eu tenho esse movimento todo aí na internet, mas eu mesmo não sou um usuário. Você me acha na internet? Você bate um papo comigo? Não, não. Você me vê disponível lá? Oi, cara. Eu não estou, não vou, não sou. Eu uso ferramentas modernas, mas eu sou um cara que gosta de comunicações antigas. Então, isso aqui pra mim, em nada, é pouca coisa. Eu sou um utilizador. O telefone em si eu não uso. Faz muito tempo que eu não uso o telefone. Não uso o telefone. Quando foi que a gente já falou o telefone? Você lembra? Cara, em sete anos, a gente falou uma vez o telefone. Provavelmente. No caso daquela amiga que veio aqui no papo, que era judia. Isso. Você lembra? Lembro. Você me ligou, Braulio, pra tratar daquele caso especificamente, que era um caso gravíssimo e tal. É. Não falamos mais. Eu não falo. Quando eu falo com os meus filhos, eu digo, diz uma hora boa pra gente falar, porque sempre acho que eu estou interrompendo quem trabalha. E porque eu sei que quase sempre eu estou sendo interrompido, como me chamam também. Então eu marco a hora e ligo quando preciso. Do contrário, o cara pode ouvir o meu áudio uma hora depois, me responder duas horas depois. Está resolvida a história. Não tem essa pressa. Mas isso aqui também atrapalha pra caramba. E eu estou falando de gente calma, como eu e minha mulher. É triste. Eu fico imaginando esses conectados, fissurados, o que está acontecendo. Então, todas as coisas contribuem pra desagregação do que a gente chama de família. Tudo, tudo está desagregando. Não tem quase nada construindo em favor. É uma dissolvência, uma demolição. O que a gente está assistindo são estruturas caindo o dia inteiro. E alguns sobreviventes querendo ver se se seguram, se não deixam a loucura se tornar a lei da vida. Mas e aí, o que o rapaz fala? Vamos lá então. Perdido na família, me ajuda. É um rapaz. O Caio, tudo bem? Tudo bem. Minha família é evangélica. Eu era. E hoje não sou mais. Não vou mais na igreja. Eu não aguento mais essa religiosidade me perturbando. Frase boa, né? Religiosidade me perturbando. Geralmente perturbadora mesmo. É. Minha irmã e meu cunhado dizem que se eu sair para alguma festa, show, rodeios, ou sair para beber um chope no shopping com os amigos, eu vou voltar cheio de demônios para casa. Pois para eles, Deus não se agrada disso. Tenho 19 anos e perdi minha adolescência dentro da igreja. Não aproveitei nada da minha vida. Hoje eu não congrego mais e quero curtir um pouco a minha juventude, sabe? Mas minha família me atormenta dia e noite. Eles são da igreja Assembleia de Deus Madureira. Quero me tornar independente, viver sozinho. Em breve eu vou estar entrando para a polícia militar aqui do meu estado e só assim, é só assim para poder viver minha vida em paz. Eu vou falar... O que eu faço, Caio? Eu vou falar de você para eles, sabe? Mas eles dizem que eu fico vendo pessoas na internet que estão mudando a minha cabeça. É complicado argumentar com eles. Pois quando eu falo a verdade, eles me dizem que eu sou o dono da razão. Eu me libertei da religião graças a vocês aí do Papo de Graça. Inclusive, Caio, eu sou gay não assumido. Eu vou manter assim até me tornar independente e achar alguém para viver ao meu lado. Caio, a pergunta minha é a seguinte. O que eu faço com essa minha situação familiar? Pois eles não me ouvem e só eu estou errado com as minhas coisas. Eu não consigo o passo com isso. Não tem que fazer nada. Ele não tem poder nenhum. O único poder é sair de lá quando ele puder. O que ele vai fazer? Vai mudar a cabeça do pessoal de Madureira? Madureira chorou Lembra daquela música que tinha aí? Madureira choramingou, sei lá o quê. Caio, nós não temos poder nenhum sobre as convicções alheias. Ninguém. O que eu posso fazer, Caio? Ah, meu querido, se eu pudesse fazer alguma coisa, se fosse possível fazer, os evangélicos já eram todos diferentes há 40 anos. Que se eu tivesse poder de mudar a cabeça de fanático, olha aqui, pouca gente tentou tanto quanto eu. Aê, Caio! Voltou a musiqueira. Madureira chorou Madureira chorou Olha aí, amigo. É só o que eu posso te dizer. Tem que sambar. Ah, sambar e... Eu não sei se... Sendo gay, entrar pra PM é uma boa, né? É, a Madureira vai chorar lá na PM. Eu não sei se arranja assim uma patente superior pra namorada. Porque do contrário, era melhor você fazer geografia estatística, fazer alguma outra coisa, pra viver uma vida um pouco mais privada. Porque na Assembleia de Deus, o cara é gay, enrustido. A família não sabe, e o persegue que é um horror. E o plano dele de independência é entrar pra PM, pra poder liberar o lado dele também, emocional e afetivo e sexual, e encontrar alguém com quem ele possa viver em paz, com a bênção de Madureira e da família, com os regimentos internos da PM, e com essa escolha totalmente heterodoxa pros padrões. Eu acho que você tá querendo sair pra algo extremamente mais complexo do que você pode imaginar. A sua libertação será muito complexa. O que você planeja. Eu, se tivesse uma situação dessa, já estaria trabalhando, se eu pudesse, já estaria morando no meu cantinho, sozinho, nem que fosse um quarto, visitaria minha família. Eu tô dizendo isso, cara, porque há 44 anos atrás, com 18, 19 anos de idade, eu já era um homem independente. Há algum tempo, já morava só, já tinha ido morar só, já tinha vivido pedaços da vida longos, longe de pai, de mãe, os amava, mas não sentia nenhuma falta deles pra sobreviver. e casei com 19 anos de idade, tive filho com 20 pra 21 anos, 21 anos, a minha vida tava, era uma vida muito adulta, quando eu tinha tua idade. Então, eu não escolheria um caminho desse, eu escolheria um caminho que me desse, de fato, mais independência. De uma família madureira, como a sua, opressora, de... não escolheria a PM pra trabalhar, porque é óbvio que os preconceitos dentro de uma corporação como a PM são grandes. Então, você vive enrustido, vai pra uma organização onde vai ter que viver enrustido, e o seu dilema é ser gay, e o seu sonho é ter um casamento calmo com alguém. Então, eu orientaria a minha vida já a partir de agora. Trabalho pequeno que fosse, cuidar das minhas vidinhas, e ir me afastando desse processo, visitando essas pessoas, e sobretudo, se você quer alcançá-las e ajudá-las, não fale de mim pra elas, não. Elas me odeiam lá, me odeiam há 30 e tantos anos, me odeiam por causa das denúncias que eu já fiz acerca de Madureira, do Manuel Ferreira, dos filhos, daquilo tudo. A Madureira. Há 30 anos, eles me odeiam muito. No passado, eu já preguei muito lá. Mas quando eu comecei a profetizar em relação ao que eles faziam, o ódio foi grande. Então, não toque no meu nome e ouça o que eu lhe falei. A meu ver, você ainda está perdidaço. Perdidaço. O seu planejamento pra hoje e pra amanhã ainda é tão confuso quanto a circunstância que te envolve agora. Então, pensa bem, vê bem, não fica tentando mudar ninguém, tente se mudar. Você está chegando aqui, eu tenho certeza que você é novinho, novinho aqui no Papo de Graça. Então, vá crescendo, você tem que entrar lá no meu site, no meu portal, escrever a palavra gay ou a palavra homossexual ou homossexualidade e leia os milhares de textos e de vídeos pra ajudarem você. Ó, 205 gays. Se escrever homossexual, você vai achar uma outra quantidade brutal, brutal, brutal de textos. E aí, 173. Se você escrever homossexualidade, você vai encontrar também mais. Procure lá, por favor. Vai lá. Foram os mesmos? E escreva, por favor, agora, qual a palavra? Homossexualismo. pra você saber a diferença. 173. Está junto. Deve estar junto no mesmo pacotão. Mas vai lá, filho. Olha só. Se a soma disso, dá 200 e tantos textos pra ler e vídeos pra assistir. pra você se acalmar, entender o seu significado primeiro. E ao invés de achar que tudo é uma questão funcional. Não, não. Antes de ser funcional, antes de ser sair de casa, isso e aquilo. É uma questão de pacificação, de entendimento, de compreensão. a partir de onde você está. Conversão do seu entendimento. Que não aconteceu ainda. Você é só um membro da Assembleia de Deus, oprimido pela Assembleia de Deus, que não sabe o que fazer da vida, acha que ser de Cristo é o caminho único, como é mesmo, mas você não sabe ainda nem o que é ser de Cristo. Ser de Cristo pra você provavelmente seja não deixar de confessar Jesus como Senhor e Salvador. Eu acho que foi até aí no máximo que você chegou. O resto você quer saber como muda a sua família, você não vai conseguir. E são planos pro futuro, a meu ver, ainda confusos considerando quem você é. Pense no que eu estou dizendo e leia no portal Caifab, pesquise lá palavras que você queira pra você agilizar o seu crescimento. Tá bom, filho? Beijo pra você. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. O canal é você. Tchau. 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 Tchau.